Um amigo, um amigo, um amigo. Um amigo, um amigo, um amigo. Um amigo, um amigo, um amigo. 2-Família, 2-Família, 2-Família 2-Família, 2-Família, 2-Família 2-Família, 2-Família, 2-Família Três casa. 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 4 livro, 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 4 Cinco música. 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 Seis, trabalho. 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 Sete, natureza, 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 sete, natureza. Oito, comida. 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 Nove esporte. 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 10 viagem. 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 Onze feliz. 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 Doze bonito, 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 doze bonito. Um amigo, um amigo, um amigo. Um amigo, um amigo, um amigo. Um amigo, um amigo, um amigo. Dois, família, dois, família, dois, família. Dois, família, dois, família, dois, família. Dois, família, dois, família, dois, família. 3 casa, 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 3 4 livro, 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 4 livro. Cinco, música. Cinco, música. Cinco, música. 5. Música. 5. Música. 6. Trabalho. 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 Sete Natureza Oito, comida, 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 oito, comida. 9 esporte 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 9. Esporte. 10. Viagem. 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 Dez, viagem. Onze, feliz, onze, feliz, onze, feliz. Onze, feliz, onze, feliz, onze, feliz. Onze, feliz, onze, feliz. Onze, feliz. Dose, bonito. Doze, bonito. Doze, bonito. Doze, bonito. Doze, bonito. Um amigo, um amigo, um amigo. Um amigo, um amigo, um amigo. Um amigo, um amigo, um amigo. Dois, família. 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 Três, casa. Três, casa. Três, casa. Três, casa. três casa três casa três casa três casa 4 livro 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 4. Livro 5. Música 5. Música 5. Música 5. Música Cinco, música, cinco, música, cinco, música. Seis, trabalho, seis, trabalho, seis, trabalho. Seis, trabalho, seis, trabalho, seis, trabalho. Seis, trabalho, seis, trabalho, seis, trabalho. Sate, natureza, sate, natureza, sate, natureza. 7. Natureza, 7 natureza, 7 natureza. 7. Natureza, 7 natureza, 7 natureza. 8. Comida, 8 comida, 8 comida. 8. Comida 9. Comida 9. Esporte 9. Esporte 10. Viagem 10. Viagem 10. Viagem 11. Feliz 11. Feliz 11. Feliz 11. Feliz 11. Feliz 11. Feliz 12. Bonito 12. Bonito 12. Bonito 12. Bonito 12. Bonito 12. Bonito 14. Um amigo 15. Um amigo 15. Um amigo Um amigo. Um amigo. Dois família. Dois família. Dois família. Dois família. Dois família. Dois família. 2. Família 3. Casa 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 4. Livro 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 5. Música 5. Música 5. Música 5. Música 5. Música 6. Trabalho 6. Trabalho 6. Trabalho 6. Trabalho Sete, natureza. 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 Oito, comida. 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 Comida. Oito. Comida. Nove. Esporte. Nove. Esporte. Nove. Esporte. Nove. Esporte. 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 9, esporte, 9, esporte. 10, viagem, 10, viagem, 10, viagem. 10, viagem, 10, viagem, 10, viagem. 10, viagem, 10, viagem, 10, viagem. 11, feliz, 11, feliz, 11, feliz. 11, feliz, 11, feliz, 11, feliz. Onze, feliz Onze, feliz Onze, feliz Doze, bonito Doze, bonito Doze, bonito Doze, bonito Doze, bonito Doze, bonito Um, amigo 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 Dois, família Dois, família Dois, família Dois, família Dois, família 2. Família 3. Casa 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 3, casa. 4, livro. 4, livro. 4, livro. 4, livro. 4, livro. Quatro livro, quatro livro, quatro livro. Cinco música, cinco música, cinco música. Cinco música, cinco música, cinco música. Cinco música, cinco música, cinco música. Seis, trabalho, seis, trabalho. 6, trabalho. 7, natureza. 7, natureza. 7. Natureza. 7. Natureza. 7. Natureza. 7. Natureza. 8. Comida. Oito. Comida. Oito. Comida. Oito. Comida. Oito. Comida. Nove. Esporte. 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 Dez. Viagem. 10 viagem 10 viagem 11 feliz 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 12 bonito 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 13 16 19 20 20 20 20 20 21 23 24